Olá, como vai? Olá, como vai? Eu vou bem, eu vou bem. E você vai bem também? Bom dia! Como vocês estão? Eu estou bem, como eu já falei na música. E espero que vocês também sejam bem. A nossa aula de hoje será de matemática. Muito bem! Porém, nós não vamos usar o nosso livrinho de matemática. Nós iremos apenas revisar, ou seja, relembrar um assunto que nós já estudamos, que são as ordens crescente e ordem decrescente. Como o próprio nome já diz, a ordem crescente é aquela que organiza objetos e números do menor para o maior. Já a ordem decrescente é aquela que organiza do maior para o menor, como nós podemos ver aqui nessa curvinha. que o número zero é o menor e o número nove é o maior. Essa curva, como ela está subindo, ela está em ordem crescente. Já a outra curvinha está com o número nove, que é um número maior, e o zero está lá atrás, lá embaixo, que é um número menor. Então, essa curva aqui, nós a chamamos de ordem decrescente. A gente vai pegar uns objetos aqui e organizar na ordem decrescente. Qual que é a ordem decrescente? E isso é aquela que organiza do maior para o menor. Nós temos o apagador da tia, uma cola, outra cola e uma borrachinha. Vamos lá organizar? Do maior para o menor, na ordem decrescente. Quem é o maior entre todos esses objetos? É o apagador. Então, se a ordem é decrescente, nós vamos começar do maior. Depois do apagador, qual é o menor? Isso, é esse aqui, a nossa colinha. Depois dessa cola, o maior entre esses dois é a cola glitter de cor verde. E, por fim, nós temos a borracha. Muito bem, essa ordem é a ordem decrescente, que vai do maior para o menor. A tia quer convidar vocês para olhar alguns números aqui no quarto. Digam comigo esses números. Vinte e quatro Vinte e um Vinte Vinte e três Vinte e cinco Vinte e dois A tia quer que você organize todos esses números aqui em ordem crescente. Qual que é a ordem crescente? Aquela que vai do menor para o maior. E a tia quer ver a fotinha bonitinha dos números organizados lá no TV da tia. Essa será a nossa atividade de hoje. Beijos e até a próxima aula. Tchau! Tchau!